E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu tô vindo com um vídeo entendeu? Pra falar sobre o iOS 14 isso mesmo E aí pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece eu sou o Roberto da GSL Técnica, hoje a gente tá vindo com um vídeo, nesse vídeo a gente vai tá falando sobre o... a nova atualização né? A nova atualização aí que o iOS mandou pra todos os iPhones, né? Eu vou tá deixando todos os iPhones que vão ser atualizados aí embaixo na lista, na descrição, entendeu? Se você tiver algum iPhone desse, uma dica não atualize, isso mesmo Tá acontecendo muito em redor do mundo, né? Muitos aparelhos estão atualizando pra iOS 14 né? E alguns estão apresentando alguns defeitos entendeu? Então o que acontece? Como você já tem esse aparelho um certo tempo o que acontece? A garantia não vai cobrir e mesmo assim, se você entrar contra um processo né? Contra a iOS, a Apple, né? Você não vai conseguir nada praticamente Por quê? A partir do momento que você recebe uma atualização muitas pessoas não lê o que tá escrito, né? Naquele documento que fala que em questão de atualização você atualiza se você quiser você atualiza se você quiser Entendeu? Quais os aparelhos que estão apresentando mais defeitos? Então vamos lá O que tá apresentando? iPhone 6s O iPhone CE E o iPhone 7 Entendeu? Eu vou falar três tipos de defeitos que vai acontecer aí com esses aparelhos que eu tô falando né? Sobre o iPhone 6s iPhone CE e iPhone 7G O que acontece? Esses aparelhos são os aparelhos, né? Que que é de 16 a 32 gigas Entendeu? Então em questão quando o o o servidor, né? Lá da Apple, né? Do manda atualização para o seu equipamento dependendo se o seu aparelho não suportar eles são compatíveis mas se eles não suportar o sistema o que que vai acontecer com o seu smartphone com o seu iPhone 6s o seu iPhone CE e o seu iPhone 7G Entendeu? Eles vão dar vai dar erro Quais são os erros que vão dar? Vai dar erro no Wi-Fi Bluetooth vai dar erro no áudio Entendeu? E erro de sistema o aparelho vai ficar muito lento Isso não acontece com o aparelho iOS Entendeu? Porque é um sistema puro é um sistema único Entendeu? Mas muitas pessoas estão entrando em contato comigo através do YouTube perguntando Roberto atualizei o meu iPhone Entendeu? Aí eu pergunto qual iPhone seu que você atualizou e falou ó a maioria 90% dos iPhone né? Que tá acontecendo um erro é o iPhone 7G Entendeu? Então o que acontece? A partir do momento que você atualiza já apresenta erros Entendeu? O que que não vai funcionar? Não vai funcionar Às vezes não vai funcionar o Wi-Fi o Bluetooth não vai funcionar Entendeu? Tem até de duas a quatro pessoas me falaram que não subiu rede após a atualização Entendeu? Então uma dica espere chegar uma nova atualização pra vocês atualizarem não atualiza agora Entendeu? Por quê? Pra vocês evitar essa dor de cabeça Beleza? O que acontece? Se você quiser saber quais os aparelhos que vão receber essa atualização já estão recebendo Eu vou estar deixando o link aqui embaixo não é o link não vou deixar na descrição do vídeo Entendeu? Mas se você tiver esses iPhone o iPhone 6 ou vamos lá o iPhone 6S iPhone CE e iPhone 7 não atualize espere envia uma nova atualização Entendeu? A Apple promete que o iPhone 6S vai ser atualizado até 2020 então a gente está no final do ano possa ser que tenha mais uma atualização mas não atualize porque se não você vai ficar no prejuízo Entendeu? Então o iPhone 6S ele é um aparelho muito bom o 7 também é um aparelho muito bom então o 7 eles nem falam dele porque é um aparelho ótimo também mas é assim são aparelhos que não vão suportar essa nova atualização que os que vão dar certo tem mas tem outros que não Entendeu? Às vezes você está com seu iPhone aí bonitinho total você atualizou aí não vai funcionar o Wi-Fi vai dar algum erro Entendeu? Então minha dica Saúde Entendeu? Então minha dica é o que? Não atualize se você tiver o iPhone um iPhone 6 o iPhone CE o iPhone 7 não atualize Entendeu? Não atualize porque você vai ficar no prejuízo Beleza? Se for possível inscreva-se deixe seu like que é muito importante e eu vim com esse vídeo aqui mais pra alertar vocês Entendeu? Não atualize o seu iPhone Entendeu? Se você tiver o 8 o 10 o 11 vocês podem atualizar tranquilamente porque o suporte é outro Entendeu? Mas se você tiver o 6S o CE e o iPhone 7 não atualize Tá bom? Então se esse vídeo te ajudou abrir um pouco a sua mente inscreva-se deixe seu like que é muito importante pra você que é novo no canal aqui dá uma olhada na sua playlist tem bastante conteúdo legal aí entendeu? E é isso aí pessoal deixe seu like pra gente sempre tá postando conteúdo de qualidade e é isso aí beleza? Tamo junto até o próximo vídeo se você quiser ver no card aí embaixo vai ter todos os aparelhos que vão ser atualizados Entendeu? Também se você não conseguiu atualizar o seu iPhone para o iOS 14 tem um vídeo aqui no canal que vai te mostrar como você atualizar ele entendeu? pelo seu PC tá bom? Então é isso aí não esqueça deixe seu like beleza? Falou valeu até a próxima valeu